Sinfonia de louvor Asas de fogo e alta fumegando neste lugar Se você preparou o seu coração Se prepare agora para receber De volta tudo aquilo que você perdeu Eu não sei como é que está o teu coração E não sei qual é a tua condição Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Se a porta de emprego ele vai abrir Se a enfermidade ele vai sarar Se o gigante se levantou Em nome de Jesus ele cairá O papel que está aí embaixo ele vai assinar Se for cadeira você vai sentar Se for viagem você vai viajar Porque promessa é dívida e ele cumprirá Se você preparou o seu coração Se prepare agora para receber De volta tudo aquilo que você perdeu Eu não sei como é que está o teu coração E não sei qual é a tua condição Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Se for salvação ele vai salvar Se for encontro ele vai marcar E se alguém difícil está Pelo anzol este alguém virá Se for gigante ele vai derrubar Se for sol e lua ele vai ter que parar Os teus inimigos tem que se prostrar Porque quem deu vitória foi Jeová Se você preparou o seu coração Se prepare agora para receber De volta tudo aquilo que você perdeu Eu não sei como é que está o teu coração E não sei qual é a tua condição Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Se for salvação ele vai salvar Se for encontro ele vai marcar E se alguém difícil está Pelo anzol este alguém virá Se for gigante ele vai derrubar Se for sol e lua ele vai ter que parar Os teus inimigos tem que se prostrar Porque quem deu vitória foi Jeová Se você preparou o seu coração Se prepare agora para receber De volta tudo aquilo que você perdeu Eu não sei como é que está o teu coração E não sei qual é a tua condição Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Se você preparou o seu coração Se prepare agora para receber De volta tudo aquilo que você perdeu Eu não sei como é que está o teu coração E não sei qual é a tua condição Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Eu só sei que tudo vai chegar em tuas mãos Obrigado.